No começo do mês, nós falamos da morte de um adolescente no centro socioeducativo aqui em Divinópolis. Até então, havia suspeita que ele havia se matado. Inclusive, a gente falou sobre isso aqui no Alterosa Alerta. No entanto, a investigação da Polícia Civil apontou que ele foi morto por colegas de alojamento. Alojamento é quase que a mesma coisa que Sela, viu gente? A crueldade assustou até mesmo o delegado responsável pela investigação. Então, ouça só o que um policial experiente, acostumado com essas situações, fala sobre esse crime. Luiz Paulo Cassimiro Reis, de 16 anos, foi assassinado dentro do centro socioeducativo de Divinópolis. O crime foi no dia 4 de março. Na época, o caso foi inicialmente tratado como suicídio. A perícia teve o local. Realmente, tudo indicava ser um suicídio. Estava com lençol no pescoço, pendurado, indicando ser um suicídio. Luiz Paulo estava acautelado desde 12 de fevereiro por um assalto em uma lotérica. Ele estava em uma cela com outros cinco menores e a investigação apontou que três, de 17 anos, participaram do homicídio. O que chama a atenção foi a frieza e a crueldade desses autores do fato. Relataram como forçaram o menor a colocar o lençol, a subir lá numa pia que estava lá. Aí, quando ele subiu lá, eles chutaram ele. Um ficou segurando os braços da vítima para ela não se defender e poder segurar. E os outros dois puxando ela de encontro ao solo para simular o enforcamento. De acordo com a Polícia Civil, o adolescente foi morto porque afirmou que pertencia a uma facção criminosa rival ao grupo dos outros três internos suspeitos do crime. Agora, os envolvidos, que continuam acautelados aqui, vão responder pelos atos praticados, com punição prevista de até três anos. Menores de 17 anos, sujeito a uma pena de apenas três anos de acautelamento. Homicídio qualificado, tendo duas qualificadoras, um motivo torco, uma vingança por facção criminosa e também pelo estrangulamento. O meio cruel, eles estrangularam a própria vítima ali. A tia de Luiz Paulo conta que antes dele ser detido como menor infrator, a família pediu ajuda diversas vezes aos órgãos protetores de crianças e adolescentes. Os conselheiros tutelar tudo conhecem a gente e ninguém ajudou. Da última vez, a gente estava até disposto a pagar uma clínica particular para ele. A gente foi pedir que ele ajudasse a gente. A resposta não veio. Agora veio a resposta, né? Ele dentro de um caixão. E esse centro sócio-educativo não é recuperação de menor? Como? Não, não é recuperação de menor não. Lá o menor não sai recuperado não. Lá é o tribunal do crime mesmo. Não tem como não, mas só que justiça a gente vai querer. E a gente quer que esse conselho tutelar age. Age porque a gente não agiu e falta de procurar ajuda não foi. A família espera por justiça. Se lá é um lugar que tem menor, que tem adolescente, tem que ter pessoas responsáveis. Porque a Constituição garante a segurança da criança, do menor e do adolescente. Eu estou fazendo esse vídeo reclamando por justiça para que outras mães não passem o que eu passei e o que eu estou passando. Porque é muito triste, muito triste mesmo. Um filho, um neto, com 16 anos, cheio de vida, ir para um lugar enviado pelo merentíssimo seu juízo e voltar dentro de um caixão. Bom, tem vários pontos que a gente poderia falar que talvez horas sobre o caso. Primeiro, aquilo que eu falei, um delegado experiente já com essas situações, assustado com tamanha crueldade. Fizeram o menino subir em cima de uma pia, depois empurraram ele, alguns seguraram os braços para ele não dar conta de tirar e outro ainda puxou a perna para baixo. Depois também essa questão do centro sócio-educativo, que a gente fala. Estatuto da criança e do adolescente não protege nada, não recupera. E o sistema funciona dessa forma, infelizmente.